Digníssimos ouvintes da Cabaré Rádio, quem tá falando é Carlitos e bem-vindos à edição de dezembro de 2023 do Fome do Novo. Aqui você ouve um pouco do melhor do rock que tá rolando agora, bandas novas e velha guarda do rock com material novo. Aliás, o que não vai faltar nessa edição é essa velha guarda para a felicidade dos coroas roqueiros da Cabaré, inclusive Moá. E vamos começar com Geddy Lee, o lendário vocalista e baixista do Rush, que no ano 2000 gravou a música I Am, You Are, para o único álbum de carreira solo que ele fez, mas só lançou essa música agora. Logo em seguida, os londrinos do The Libertines, com o single Night of the Hunter, baseado em um filme noir homônimo cultuado dos anos 50. E fechando esse primeiro bloco dessa edição, Peter Gabriel, que acabou de lançar um álbum depois de apresentar cada música somente nas luas cheias e uma versão dark nas luas novas. E essa história levou quase um ano inteiro para lançar todo o álbum. Selecionei a música The Court, versão dark lógico. Então com vocês Geddy Lee, The Libertines e Peter Gabriel.